Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Yara Morena, tenho uma mini mercearia que a gente troca dicas e ideias, fala sobre comércio e um pouquinho da minha rotina. Bom gente, no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês, para ter uma conversa rapidinho, né? Tem bastante gente chegando aqui nova no canal, alguns inscritos estão chegando através dos vídeos sobre o meu comércio, outros inscritos estão chegando através do vídeo falando sobre a minha rotina. Bom, eu queria informar para vocês que aqui no canal eu tenho uma playlist falando sobre o comércio, sobre a mercearia e uma playlist sobre minha rotina, que é a organização que eu faço aqui em casa, que é o vlog de passeio com meus filhos, tá? Esse mundinho aí. E sobre a playlist que tem sobre a mercearia, eu falo bastante coisa, lá tem 200 vídeos, tá bom? Falando sobre o meu comércio, a minha história, a minha evolução, comprinhas que eu faço para o comércio. Eu sou muito pequenininha ainda, tá bom gente? Eu comecei apenas com 100 reais, comprei alguns docinhos e graças a Deus, desses 100 reais eu fui crescendo aos pouquinhos, consegui comprar 4 partilheiras em aço, consegui comprar 4 partilheiras em madeira, tá? Eu, o meu comércio é aqui na minha casa mesmo, é tudo junto e misturado, né? Eu trabalho na minha área, todas as manhã eu coloco meus produtos lá fora, que meus clientes podem ver e toda noite eu guardo para dentro da minha sala. Então aqui no canal vocês sempre vão ver isso, tá? Um pouquinho sobre a minha rotina e um pouquinho sobre o meu comércio. Eu tenho muito o que aprender com vocês, tá? É uma troca que a gente faz, né? Que a gente fala sobre comércio, deixa algumas dicas. Posso ajudar algumas pessoas também a começar seu negócio de baixo, pequeno. Como eu não tive muita renda para começar, né? Foi cagar muita força de vontade, até aqui tá dando tudo certo. Independente do que seja o seu negócio, você pode montar qualquer coisa que você goste, né? Começando de baixo, pequeno, pode ser mercearia, pode ser brechó, pode ser só venda de doces, pode ser venda de bolo, de brigadeiro, o que você gosta de fazer, tá bom? Mexer com cabelo e etc. Então aqui é uma troca que a gente tem de dica falando sobre comércio, o que é bom, o que não funciona. E também aqui no canal a gente fala um pouquinho sobre a minha rotina, né? Que além de ser comerciante, tá gente? Eu sou dona de casa, eu sou mãe, tenho dois filhos, tenho uma casa para manter, comércio para manter. Então aqui no canal vocês sempre vão ver um pouquinho de cada coisa, tá? Mas para as pessoas que vêm para ver vídeos sobre comércio, e para as pessoas que vêm para ver vídeos sobre rotina, organização, faxina, limpeza, tem aí a playlist no canal, tá gente? Só vocês curtirem lá qual é o conteúdo que mais lhe agrada. E eu fico super feliz que nossa família está crescendo, o meu canal está crescendo. Agradeço a todos que estejam chegando. Espero que o conteúdo seja agradável para a maioria, tá? Eu me dedico o máximo, faço o que eu posso, porque também eu não sou perfeita, tá gente? Tenho mil e um defeitos, mas estou aqui tentando, tá bom? Espero melhorar cada vez mais. Então é esse bate-papo que eu queria ter com vocês hoje, tá bom? Deixar isso bem explicadinho, que aqui no meu canal vocês sempre vão ver um pouquinho da minha rotina e vai ver também falando sobre o comércio, sobre a minha mini mercearia. Espero muito que quem esteja aqui, esteja gostando até aqui, agradeço, tá bom? Agradeço a compreensão, o carinho e a paciência. Então era essa conversinha que eu queria ter aqui com vocês hoje, tá bom? Falar sobre isso, deixar tudo bem às claras, tá? Explica pra vocês que além de comerciante, eu também sou mãe, sou dona de casa e eu gosto muito da minha rotina, de compartilhar com vocês, um pouquinho de cada tanto sobre a rotina como também falando sobre o comércio. Então era isso que eu queria deixar aqui, hoje essa dica e eu vou ficando por aqui com beijos e abraços e depois eu volto com mais vídeos legais. Eu sou a Yara Morena, vou deixar um beijão pra todos e amiga que é amiga, dá like nesse vídeo antes dele terminar, hein? Um beijo, um abraço e fui! Até a próxima! Tchau!